A base vota sim, como vota o PDT? Presidente, o PDT vota não, mas eu quero registrar aqui que ao retirarmos ao PIS-COFIS do óleo diesel, o governo na verdade está mais uma vez atacando a classe trabalhadora. Na medida que o PIS-COFIS é financiamento para a Seguridade Social, portanto nós estamos, ao reduzir esse tributo do óleo diesel, o que aparentemente é um grande benefício para os caminhoneiros, na verdade eles mesmos estão pagando a conta quando estarão com um valor menor do financiamento da Seguridade Social. E é um prejuízo para o conjunto dos trabalhadores, por isso o PDT vota não, mas fazendo esse registro também que o governo mais uma vez ataca os trabalhadores, aparentemente resolvendo o problema dos caminhoneiros.